Pedro foi unanimidade em 2022 no futebol brasileiro. Nesta temporada, o atacante viveu o melhor ano de sua carreira, sendo peça fundamental nos títulos da Copa do Brasil e da Copa Libertadores da América para o Flamengo. Sendo um dos nomes chamados por Tite para representar a seleção brasileira na Copa do Mundo, é natural que muitos clubes do mundo fiquem de olho no futebol do agora a camisa 9 do Mendão. Depois do jornal espanhol Diários noticiar que o Real Madrid procura um 9 e que vai ficar de olho em atacantes no Mundial do Catar, alguns torcedores brasileiros dos merengues foram à loucura já imaginando um cenário após o maior evento esportivo do planeta. Os adeptos dos blancos afirmaram que o jogador do Flamengo se encaixaria perfeitamente no clube espanhol. Sem zoar, Pedro é um ótimo nome para o Real Madrid, já foi procurado antigamente, afirmou um torcedor relembrando de quando os espanhóis já tinham um acordo verbal com ele na época do Fluminense. Porém uma grave lesão melou o negócio. Outra torcedora já falou no atacante de 25 anos como uma realidade no time dirigido por Carlo Ancelotti. Vem aí Pedro Guilherme no Real Madrid, disse. Houve até quem afirmou que, com certeza, Pedro irá para o maior campeão da história da Liga dos Campeões em breve. Pedro Guilherme no Real Madrid, printa e me cobra depois. Quem não gostou nada dessas insinuações foram os torcedores do Flamengo que querem o camisa 9 bem longe da Espanha e que depois do Catar volte direto para o Rio de Janeiro. De acordo com o site Transformar, Pedro atuou em 59 oportunidades nesta temporada, marcando 29 gols e dando 10 assistências. O portal ainda diz que o atacante está avaliador em 20 milhões de euros, cerca de 111,3 milhões de reais na cotação atual. Ele é o terceiro jogador mais valioso do futebol brasileiro, só ficando atrás de Danilo, do Palmeiras, e Gabigol, do próprio Flamengo. E aí Obrigado. 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 Obrigado.